Há quase uma semana do Carnaval, muita gente já planeja como vão ser os dias de folia. E para garantir que o feriadão não acabe em acidente, o governo lançou mais uma campanha de conscientização no trânsito. O foco é orientar motoristas a não dirigirem depois de consumir qualquer quantidade de bebida alcoólica. No ano passado, o Carnaval registrou 28% a mais de acidentes que em 2010. O Carnaval é considerado o feriadão mais violento nas estradas. Os números da Polícia Rodoviária Federal comprovam. No ano passado, os feriados de Proclamação da República, Natal e Réveillon apresentaram queda no número de acidentes, enquanto o Carnaval teve 28% a mais que em 2010, deixando 213 mortos e 2.400 feridos. O mau tempo pode até ajudar a provocar acidentes, mas no Carnaval, o principal vilão continua sendo o consumo de álcool. O governo espera reduzir em 20%, pelo menos, o número de acidentes nesse feriadão. Para isso, lançou uma campanha que vai começar a ser veiculada no rádio e na televisão a partir do próximo domingo. O tema é bebida e direção, pule fora dessa. Visa exatamente combater a utilização do álcool ao dirigir, além também de esclarecer e de prevenir a população, de conscientizar a população brasileira acerca de todas as precauções ao sair, ao pegar o veículo para esse período de Carnaval. A bebida é a principal causa e somando-se a imprudência e a questão de como está o veículo. A campanha é em parceria com artistas que fazem o Carnaval. A banda Jamil e Uma Noites, que compôs o jingle, promete levar para o trio elétrico a mensagem de prevenção. Através da música, passar uma mensagem otimista e, ao mesmo tempo, informativa, uma mensagem que atingisse o objetivo. Alguns motoristas já encontraram alternativas para evitar bebida e volante. Beber em casa, um lugar que tenha uma pessoa para dirigir para ele. Eu sou amiga da vez. O Ministério das Cidades também criou um aplicativo para o celular iPhone, que pesquisa o local e o telefone do ponto de táxi mais próximo. Uma outra alternativa para evitar bebida e direção. Qual é um quadradinho? Qual é um quadradinho para entender